Vamos lá, estamos ao vivo, tá? Vamos lá, estamos ao vivo, tá? Vamos lá, estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal, tá chegando aí, boa noite. Boa noite, Patrícia, Antônio Carlos, nosso diretor executivo da PM. Boa noite, José, Rafael, Sônia, Daniel, Odair, Natália. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperar mais um pouquinho até o povo chegar, né? Já vamos começar já, né? Vamos dar o início. Bom, pessoal, ó, estamos hoje em mais uma live. Hoje nós temos dois convidados espetaculares, né? E foram cedidos lá do Instituto Checo Nishimura. Difícil conseguir orar com eles, né? Orar o dia, difícil, mas nós conseguimos, né? É com muito prazer que nós estamos aí com o Hélio e a Gabriela, que são os coordenadores do Instituto Checo Nishimura. Muito bem-vindos, viu? Obrigada. Obrigado, Félio, é um prazer estar com você. Boa noite a todos os participantes. Nós somos coordenadores educacionais do Instituto Checo Nishimura. O Instituto do Grupo Jato, né? Que fornece cursos aos colaboradores. E hoje também nós temos aí uma parte de cursos que nós cedemos vagas também aos munícipes de Pompeia, né? Mas é um prazer estar contigo aqui hoje. Ah, você pode ter certeza que o prazer é todo nosso, viu? E esses cursos que são oferecidos lá no Instituto, a gente vai começar o ano que vem. Não dá pra começar esse ano, mas infelizmente, né? Com essa pandemia aí, ficou difícil. Bom, pessoal... Não, pode falar, desculpa. A gente já deu uma parceria de dois anos, né? Sim. A gente vai oferecer cursos, vamos lá. O curso IES para jovens, né? Guia de carreiras, com a virtude. A gente vai ter uma parceria aí. O ano que vem a gente vai afunilar essa parceria, né? Ah, com certeza, viu? Com certeza vamos afunilar bem com o professor, com os pais dos nossos alunos, que são bem atuantes aí. Pois bem, eu vou começar hoje a live com uma frase de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. É uma frase aí corretíssima, no meio que nós estamos hoje. E uma grande dificuldade nossa é que todos querem o resultado de imediato. Só que na educação não funciona desse jeito. A educação, ela leva a longo prazo. Então, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Se você planta frutos bons, você vai colher frutos bons. Se você planta ruim, você vai plantar ruim, porém, você pode melhorar. Existe o tratamento em cima disso aí, né? E cabe a quem? Aos pais. Aos pais, porque eu também sou pai. Tenho aqui o meu pequeno, aqui no sexto ano, que estuda aqui no Cultura. Então, diante de tudo isso, nós temos aí as nossas dificuldades. Tínhamos as dificuldades, tanto no presencial, e agora a dificuldade aumentou mais ainda porque estamos longe. E agora o contato nosso não é mais com o aluno. Agora o contato nosso é com o responsável. Porque o que acontecia? O aluno estava na escola, então a gente lidava com o aluno. O pai comparecia na escola, nas reuniões que tem, e quando aparecia, né? Porque tem alguns que fogem, né? É difícil. Aí tem que chamar o conselho, chamar o Lucas, para resolver o pepino. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer levar o caso à justiça. A gente quer tratar de uma parceria que a escola e a família, elas têm que caminhar junto. E sempre foi assim. Eu sempre falo isso nas reuniões. Pessoal, escola não anda sozinho. A escola caminha junto com a família. E com tudo isso que eu falo nas reuniões, chegou o dia, né, esse ano, infelizmente devido à pandemia, que a família tem que ajudar o aluno. E aí a gente tem pai que não admite. Fala que é dever da escola educar, ensinar. Assim, é dever da escola. A escola, ela faz um papel na parte de ensino. Só que esse ensino cabe também à família. A escola não vai suprir toda essa necessidade. E com essa preocupação esse ano, a nossa preocupação já começa já para o ano que vem. Agora eu tenho o sexto ano que está vindo para o sexto ano da rede municipal para estadual. Já tem o pessoal do nono que vai para o primeiro colegial. Infelizmente, eu tenho o terceiro do ensino médio que está saindo. Então, é uma preocupação gigantesca. Eu não sei se a família, se o pai tem a visão somente do filho dele. Eu, como gestor e como os nossos professores que atuam aqui na escola, que por sinal estão de parabéns pelo trabalho que eles estão desempenhando, porque foi um negócio assim, rápido. E ele, né? Foi muito rápido. E eles, Hélio e Gabriela, eles obtiveram esse sucesso. Eles aprenderam, foram atrás. Eu me sinto muito orgulhoso como gestor em administrar uma instituição dessa. Por quê? Porque os professores, eles estão dando o suor deles. E eles estão usando o computador deles, o celular deles, o crédito dele e a internet dele. Então, eles estão de parabéns. Eu sempre falo para eles, vocês estão de parabéns. Sim. E a gente tem algumas perguntas que nós queremos algumas respostas também. O pessoal que está entrando no chat aí, vocês podem fazer perguntas, viu? Referente aí à educação dos filhos, em relação à família, porque o Hélio e a Gabriela são expertos nesse assunto. E a gente não vai sair daqui hoje sem ter resposta. Rapaz... Olha só a responsabilidade, hein, Hélio? É... Então, ó... Falando, então, na educação, né? Como que os pais, eles podem interferir nessa educação online? Aonde que entra o papel do... Eu falo pai, mas é abrangente, né? Eu falo pai, mãe, família, eu acho os responsáveis em si. Porque eu tenho meu filho. Quem estuda com o meu filho é a minha mãe, que é a avó dele. E eu tenho vários alunos assim. Então, a... É uma pergunta que cabe mesmo nesse sentido aqui. Porque como que a família, o responsável lá, pode interferir na educação desse filho, do filho, no caso, de forma remota, do online? É... Eu tenho dois meninos, eu tenho um ano de escola. E no primeiro ano, eu tenho um ano também de escola. Ambas estão online aqui. E o pai e a mãe, complementando o que você falou da educação, é um processo longo, né? Não é rápido. Nós vivemos numa geração micro-ondas. Vira ali a chave, 10 segundos, tem que estar tudo pronto. E os professores, literalmente, viraram essa chave de micro-ondas e se aprontaram rapidamente, né? São guerreiros. Louvável. É... Louvável o que eles fizeram. E tem professor fazendo jornada dobrada aí, que a gente fica sabendo, né? Tanto a área da educação, como a área de saúde, tantas outras áreas aí, estão se dobrando para fazer acontecer. E os pais, eu vejo que tudo começa com relacionamento. Se o pai e a mãe, está difícil o relacionamento com o filho, é mais difícil essa interferência, né? A gente vem de uma educação, eu estou com 40 anos de idade, e eu venho de uma educação que meu pai corrigia, e corrigia na xinxa mesmo, sem dó. De marcar, de doer, até um dia antes de eu casar, eu estava ouvindo, você me deve respeito e ponto final. E assim, eu passei, eu peguei as partes boas da minha educação, eu e a minha esposa, e trouxemos isso para as nossas filhas. E a interferência, eu vou falar como pai e mãe aqui presente, a nossa interferência no dia a dia delas é 100% e diária. Nós trabalhamos o dia inteiro, nós também damos aulas, nós temos os nossos afazeres, também tem conta para pagar, tem as dificuldades. Tem problemas de saúde na família também, que às vezes a gente vai para a Marília socorrer, mas todos os dias, seja na hora do almoço, seja na hora da janta, ou seja antes de dormir, a gente chega junto, está com dificuldade na escola, está com dificuldade com a matéria, como foi o dia hoje, tem tarefa atrasada, isso é o que elas mais ouvem, né? Como estão as tarefas? Ai pai, não, não é ai pai, eu sou mais brutão, vamos dizer assim, minha esposa já chega, filha, e como que está? Eu já sou mais brutão, não, não tem ai pai, né? Está atrasado ou não está? Está atrasado. Por que está atrasado? Então assim, a gente chega junto, e aí vai de cada pai e cada mãe, os avós, eu tenho uma sobrinha que literalmente minha mãe cuida também, de estar junto nessa educação, ah, mas hoje eu não quero estudar, não tem essa de não quero estudar, tem que estudar. É interessante que aqui nós temos uma de 15 e uma de 11, são fases diferentes, então uma já tem a responsabilidade de ter que entrar, de ter que fazer, de ter que assumir, e a outra não. Então nós, esse é o papel do pai e da mãe nessas aulas online. Tem a parte da criança, a parte do adolescente, e a nossa parte, porque eles não têm ainda a maturidade, que nem a de 11, 12, não têm a maturidade de entender. Então é o pai e a mãe fundamental, essa é a responsabilidade nossa, não é dos professores, é nossa responsabilidade de pai e mãe, de acompanhar, de estar junto, de fazer o acompanhamento, de ver como estão, como o Hélio disse, né? Tem tarefa atrasada, não tem, como que está indo, tem alguma dificuldade, não tem o que, e o que a gente não sabe, porque nós estudamos há muitos anos, tem coisas que a gente não sabe mesmo, e que a gente recorre a YouTube, recorre a professores online, ao Google, e a gente até entra também em contato via e-mail com os professores, e falando, ó, minha filha está com tal dificuldade, em tal área, tem como detalhar mais, tem como explicar, como, então nós fazemos o nosso papel de ir atrás, de dar esse suporte para as nossas filhas, junto com os professores, essa responsabilidade, os pais têm que entender, é nossa, essa, não é uma cobrança, sendo cobrança já, mas é totalmente do pai e da mãe, e isso nós acompanhamos diariamente com as meninas, mesmo trabalhando o dia todo, quando chegamos, a gente sempre está atento às aulas dela, e ao acompanhamento escolar delas. A gente acredita que, como você disse, a escola é parteira de pai e mãe, e a escola já está fazendo a parte dela, e, né, bem ou mal, a gente não está aqui para questionar. Entendo também que a escola tem N dificuldades, né, muitas dificuldades, seja financeira, seja funcionário, seja materiais, seja o governo também, que não tem aquele apoio que a gente tem para tanto, né, Mas, agora, pegar o nosso filho e falar, ó, o Queitura Liberdade está aqui, ó, o grupinho está aqui, ó, 17 de setembro está aqui, também não tem como. A gente, né, é como diz aquele ditado, minha esposa falava assim, quem pariu o Matheus que cuide, né? E assim, e que cuide assim, abraçado, próximo, não cuide, cuide. A escola cuide, o Fred cuide, não, não, acho que não pode funcionar assim, né? Tem alguns que pensam desse jeito, viu, Hélio? É, deixa na escola o professor que tem que cuidar, eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que a palavra responsabilidade, né, É uma palavra muito forte e é uma palavra que muitos delegam a outro. Porque é fácil você delegar a outro. Agora, bater no pio, isso aí é minha responsabilidade, isso aí é difícil você encontrar. Não é difícil. Eu acho que a maioria, a maioria do nosso público que abrange a cultura tem bastante responsabilidade. É um ou outro que acaba, né? Que esse é um ou outro que nós tiramos a atenção daquele lá que está fazendo tudo para dar atenção para esse que está com essa... Não sei se é bem essa dificuldade, né? Se você me permite complementar a sua responsabilidade, eu acredito que o relacionamento com pai e filho, né, ele é importante. Se já vem, se ele já vem, como posso dizer assim, capenga há de anos, não é do dia para a noite que a gente pode cobrar essa responsabilidade. O relacionamento pai e filho, o filho ele é família, ele é um ser que faz parte, que pertence, que tem direitos e deveres dentro da família, né? Se ele está ali, não importa como foi gerado, mas ele está na família, ele é uma pessoa importante. E se não tem esse relacionamento, esse vínculo, né? E agora eu quero cobrar que meu filho estude, eu quero cobrar que meu filho tenha responsabilidade, ele já vem, se mantenga, fica mais difícil. Se é um relacionamento já parceiro, pai, mãe, filho, próximo, facilita, né? E mais, né? É igual a que a Cíndia Mara falou aqui, filhos são responsabilidade dos pais. Perfeito! É isso mesmo! Cada pai que seja responsável pelo seu filho. Isso aí está previsto em legislação, a gente conversou lá com o Lucas, do Conselho Tutelar, que vamos ter uma outra live com ele, eu nem convidei, ainda já estou convidando. Mas nós vamos ter, porque teve uma mudança, né? Nas aulas remotas aí, que isso aí eu vou falar só na outra live, porque é muita informação. Mas é isso mesmo, cada um tem que cuidar do seu quadrado, né? Como o pessoal jovem fala, né? E esse, eu acho que tem muito pai que fala pra mim, ah, tem que reprovar todo mundo, tem que cancelar o ano. Eu acho assim, não devemos pensar em reprovação. Eu acho que o foco, eu não estou pensando em reprovar aluno. O meu pensamento hoje é oferecer pra ele a oportunidade de fazer as atividades. Porque é uma coisa, Hélio, uma coisa é eu não quero fazer. E a outra coisa, eu ofereço, mas eu não consigo. Eu não tenho as ferramentas pra fazer. Que eu, que ao meu ver, essa segunda opção de eu não ter as ferramentas pra fazer, eu achei que não existe. Infelizmente não existe. Porque aqui na escola, existe lá. As aulas online, que é do governo, os dados são patrocinados pelo Estado. Ah, não tenho celular, não tenho acesso à internet. Tá passando na televisão as aulas. Ah, não, é, é, não tenho televisão, não tem problema. A escola está oferecendo o material impresso. Então você tem três oportunidades. Né, então uma coisa é você não fazer porque não quer. Porque é só essa que existe. Eu não quero fazer e ponto final. Existe só essa possibilidade. E com essa desculpa de não querer, aí já entra o Conselho Tutelar na história. Que é o abandono intelectual lá no Código Penal. Que infelizmente a gente é obrigado a fazer. Eu vi uma frase do Leandro Karnal, né, filósofo aí, bem conhecido. É um senhor de 10 dias. Ele disse que esse ano a educação está de nota 10. Na hora eu falei, ô, mas como assim? Porque o ano que vem, todo mundo que veio mais ou menos esse ano, ou veio abaixo, vai ter que correr atrás pra melhorar. E o ano que vem, a gente vai ver o esforço, tanto de professores como de alunos, de correr atrás mesmo do prejuízo desse ano, né, vamos dizer assim, né. O estudante vai estudar mais, vai se forçar mais. Eu respeitei porque é um leandro Karnal, um filósofo que conhece o brasileiro. Mas, assim, assusta, né? É, assusta mesmo. Mas é um ponto muito importante, porque o aluno hoje, ele não vai absorver 100%. Não tem como oferecer 100% do currículo pra ele. Isso é fato. A gente não tá aqui pra mentir, nem pra omitir. Mas o que ele conseguir absorver, o menos da, os 10% que ele conseguir absorver, ele vai carregar alguma coisa pra ele levar lá pra série dele. Só que tem pai e mãe que é o tal da responsabilidade. É mais fácil eu reprovar ele do que eu assumir o papel de pai e mãe e pegar só. Você vai fazer e ponto. Faz ou se não, mata você. E não é assim que funciona. E falando, então, nessa participação da família, como acontecer tudo isso, como que a participação da família é importante nessa fase que a gente tá vivendo? Porque é um momento difícil. E o papel da família aí é importante. E quanto é esse importante, desse papel? Quem que vai responder essa pra mim? É, o tal da responsabilidade é muito, muito, e reafirmo muito importante o papel da família. Tendo pai, tendo mãe ali, e a cobrança não é só dela, a cobrança não é só minha. A cobrança é dos dois. E aqui em casa funciona assim. Tem dia que a gente chega mais cabeça quente do trabalho. Lá na Checo a gente tá montando uma plataforma de cursos EAD. Tô quebrando a cabeça pra descobrir como que faz isso. Como tô entrando em contato com uma empresa de EAD. Então, assim, tem dia que eu chego aqui e eu falo pra ela, você pode assumir a tarefa hoje da nossa pequena? Ah, posso. Tem dia que ela fala, não, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Não, não, tô aqui com o assunto. Tem uma lição no curso nosso que chama Responsabilidade de Pai e Filhos, né? No Como Criar. A responsabilidade é como um macaco. Desenha um macaco na sua cabeça que pula de lado pra lado. E aqui em casa a gente usa muito isso. A responsabilidade da tarefa é da Ana Júlia. E às vezes o macaco vem pro meu ombro. E eu falo pra ela, não, a responsabilidade da tarefa não é minha. Esse macaco não é meu. Esse macaco é seu. Então, assim, a gente, a família tem que tá 100%. 100%. Não tem 90%, não tem 20%. Ah, mas eu trabalho, eu vou o dia inteiro. Eu acordo 5 da manhã. Se a gente for arrumar desculpa, chove uma caçamba de desculpa. Um caminhão carreta é pouco de desculpa. É, assim, desculpa a gente tem. Justificativa a gente tem, desculpa a gente tem. Mas se não, eu falo por mim mesmo, eu falo por ela. Se a gente não criar vergonha na cara e falar, não, vem cá, filho. E você é meu e vamos fazer o que tem que ser feito? É, não tem como. Não tem como. É 150% importante. É o papel da família nesse quesito. A gente não nasceu também sabendo aula online. A gente não nasceu também sabendo mexer em Google Meetings, Zoom, Team. Aqui é uma no Teams e uma no Google Meetings. Pai, eu estou com um problema aqui. Peraí, filho, vem cá. Peguei um sábado da tarde, YouTube. Como mexer no Zoom? No Google, no Teams? Vamos ver. Assisti uma aula de YouTube lá, do influenciador digital lá, como mexer no Teams. Ó, vamos fazer assim. Assim, assim, a sábado. Pai, o Google Meetings travou. Peraí, vamos lá. No YouTube, como se travou o Google Meetings? Eu não falei assim, se viram, que o problema é seu. Não. É? Quer complementar alguma coisa? Não, é isso. A participação da família nesse processo é extremamente importante. Não tem como a gente tirar o nosso corpo de lado e deixar eles se estupiarem, né? Mas é muito importante. É tudo, entendeu? A escola está fazendo parte dela, com as aulas, com os materiais, com os materiais de apoio. A escola está, se virou, se reinventou, né? Os professores, a escola como um todo, se reinventou. E os pais, eles têm que assumir essa responsabilidade e sair dessa zona de conforto deles. Que eles acham que é 100% a responsabilidade da escola. Vocês viram aí, com as aulas online, com o material. E não é isso. Nós temos que assumir. Nós temos que assumir. Os filhos, os filhos é de quem? Não é da escola. Os filhos são nossos. Então, é nossa responsabilidade. E é extremamente importante a nossa intervenção nesse aprendizado deles. Sem o apoio do pai e da mãe, é muito difícil eles darem continuidade justamente pela imaturidade. Pelos que mexem com as emoções também. Mexeu com as emoções dos nossos filhos. Se afasta esse afastamento, né? Esse isolamento das pessoas. Então, mexeu com tudo. Se o pai e a mãe não tiver ali bem pra passar esse amor, esse carinho, esse cuidado, esse apoio pra eles, eles não vão conseguir sozinhos. Sozinhos não conseguem. Então, é fundamental a participação e a influência dos pais nesse período dessas aulas online. É extremamente. Esse afeto, né? Que tem o afeto, né? Entre a família e a criança, né? Que é bem fundamental. O Odair José comentou aqui no chat. Os pais são o espelho dos filhos. O que os pais refletem na vida dos filhos, eles demonstram na escola onde eles estiverem. Eu acho que é isso mesmo, né? O filho é o espelho do pai. O filho, ele vai demonstrar o que ele aprende em casa. É o que tá acontecendo hoje com a sociedade, né? É dos frutos bons. Como o Hélio falou que a gente tava conversando, né, Hélio? Hélio, planta, planta, cuida, que vai colher frutos bons. Sim. Se plantar e não aguar... Não adianta. Não adianta que não vai... Ô, Hélio, a dona Sueli aqui, ó. Diretora da escola que você estudou lá no Bicudão, lá, ó. A dona Sueli. A dona Sueli. Minha diretora também. Não era a dona Sueli, não. Não era. Não era, não. Não. Muito. E tá bonita a escola lá, hein, Hélio? Eu passei na frente. Só passei na frente. Era uma caprichada na escola lá que tá... Tá top a escola, hein? Eu vou trazer esse tato agora pro sênior, né? Então, né? Então, né? Vamos aguardar, né? Tá, né? Bom, ela comentou aqui, ó. Boa noite a todos. Parabéns por mais essa iniciativa. Muito bem colocado, Fred. Tudo tem sido oferecido aos alunos para que eles consigam acompanhar. A questão é o quê com a pandemia? Tudo ficou mais evidenciado. Infelizmente, é isso mesmo, viu, Hélio? Né? Se o aluno não fazia as coisas na escola... Não vai fazer em casa também. Não. E aí o pai e a mãe tá vendo a situação que se encontra. É que na escola aqui a gente pega aí e dá uma chinchada, né? Pra ele fazer, né? E aquele que não fazia nada na escola e que os professores se desdobravam para que eles produzissem minimamente, agora largou de mão. Pois esses mesmos pais não acompanhavam antes e não acompanham agora. Infelizmente. Né? Infelizmente. Vamos lá. A Idraci, que é a nossa professora, também comentou. É muito importante a compreensão da família na aquisição de conhecimento para superar as dificuldades. Tá seguindo aí, Hélio? Tá, né? Com conhecimento, cria-se a resolução dos problemas. O ensino remoto veio para dar oportunidade para o aluno aprender a valorizar os estudos. O ensino remoto é mais uma ferramenta. Que acredito eu, acredito não, acredito não, que vai acontecer, né? Esse ensino remoto, ele veio e veio para ficar. Ele não vai sair mais não. Também acreditamos nisso. Né? Mariana Turra também, nossa professora. É muito importante partilhar dos anseios da família e mostrar que estamos juntos nesse momento. Sim, estamos todos juntos. Estamos tudo no mesmo barco. Se afundar, afunde todo mundo. Não é? Vamos rezar para não afundar. Sim. Não é? E falando nas melhorias, né? O que a escola faz, o que a família pode fazer para melhorar. O que pode ser feito, então, em relação aos pais, para melhorar essa relação com os filhos? Porque, como você falou, se eu não tenho esse afeto com o meu pai ou com a minha mãe, eu vou ter uma boa dificuldade, né? Nessa aproximação, nesse momento de pandemia. E existe isso, viu, Hélio? Existe por quê? Porque nós temos alguns alunos que têm essa dificuldade com relação ao pai, com relação à mãe. Que eu falo assim, a escola, além de ensinar, eu falo assim que a gente, os professores, nós somos também psicólogos. Aqui na escola, a gente é escola, a gente ensina. Devia colocar umas plaquinhas nas salas, porque a gente ensina. A gente é assistente social, a gente é psicólogo, a gente é enfermeiro. A gente é tudo aqui dentro. Esse é o ambiente escolar. E isso não é só aqui. Isso é em todas as escolas. Então, os cursos que vão ser oferecidos na Chieco o ano que vem, para essas famílias, é para debater isso mesmo. O que e como melhorar a relação com o meu filho? Isso basta o pai e a mãe querer. Porque, se chegar em casa e não ter contato nem com o seu filho, eu acho que é muito triste uma situação dessa. Ainda mais na adolescência, que é um período onde os jovens, adolescentes, estão lá com os nervos à flor da pele. Porque eu nunca vi adolescente ter tanto problema. Ele não paga água, não paga luz, não paga IPTU, não paga IPVA. A gente paga e a gente vive normal. Mas é uma fase bem complicada. Demais, demais, demais. Então, Hélio, como que a gente pode fazer, então, para melhorar essa relação com os filhos? Vou pegar até a frase do Odair, que colocou no nosso chat aqui, da questão de ser espelho. Nós podemos até ter poder sobre os filhos. A gente pode mandar, mandar, fazer o que você quiser. Mas, se a gente não conseguir ter influência, a gente não consegue mudar a vida deles. Eu acredito que a admiração é conquistada muito mais através do que nós fazemos do que nós falamos. Usando o exemplo do espelho, a influência... Eu já vi minhas meninas mesmo aqui em casa falar para a minha esposa, nossa, o pai tem algumas atitudes que eu quero que o meu marido tenha. Porque eu consegui influenciar elas, na parte de carinho com a esposa, de respeito, de atenção. Então, assim, a gente tem valores, de princípios. Outro ponto que a gente vê também, apesar da nossa vida atribulada, correria, pagar as contas, chefe, cobrança, se a gente não der amor, se a gente não der carinho, não der o cuidado que eles precisam, eu costumo dizer muito nos cursos, de curso para pais e para filhos lá na Chego, se eu não cuidar das minhas meninas aqui em casa, o mundo lá fora cuida. E eu não quero que o mundo venha cuidar das minhas filhas. Eu preciso cuidar das minhas filhas. Eu não sei quem lá fora está acompanhando ela, eu não sei lá fora quem está comprovando outros valores, princípios na cabecinha delas, eu não sei que influência que está tendo as pessoas lá fora. Então, assim, eu não quero generalizar de que todo mundo é um ser estranho ou tenha má intenções no coração, mas a gente sabe que tem pessoas com má intenção no coração. E eu não quero que as minhas filhas sejam acompanhadas por A, B ou C, seja quem for. Eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou cuidado, eu trago para perto. Eu, a esposa, nós cuidamos perto. Eu não quero que lá fora cuide. Outro detalhe bacana que eu vejo isso até nas aulas nossas de pai e mãe, filho cresce e tem marmanjo barbado de 15, 16, 17 anos que a mãe acorda às 7 horas da manhã e fala, filho, quer que a mãe traz leitinho para você? Você vai assistir a aula online? Onde, filho? Ah, você não vai assistir? Ah, tudo bem. Então, amanhã você assiste. Eu começo com o Fred que você falou hoje. Não dá, Fred. Não dá. Não dá. Marmanjo, a moçona ali, 15, 16, 17 anos. Mãe, pai, filho cresce. Não dá mais para... Quer levar um leitinho? Faz isso no feriado. Faz isso num sábado, num domingo. Ó, sentindo o pão de fazer um café da cama para você hoje. Pão com manteiga para você. Não quero que gaste dinheiro para fazer café da mulher, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, não é assim, todo dia. Aquele, né, a gente chega em casa e mãe... É que eu vejo assim também. Principalmente as mães, né, que gostam muito de achar que os filhos não cresceram em determinadas situações. O que convém para elas? Essa é a real. O que não convém com super adultos, mas o que convém para elas? E aí, acaba distanciando, principalmente os adolescentes. Acaba distanciando por quê? Porque a mãe continua tratando com o bebê, continua fazendo isso, e isso distancia. Distancia. Porque nós precisamos entender que eles cresceram, e eles têm responsabilidade deles. Cada fase tem a sua responsabilidade, e nós pais temos que entender isso. Uma vez ou outra, que nem você está vendo lá, seu filho é dedicado, está na aula, você levar uma xícara, uma xícara com leite, para ele estar ali tomando, tudo bem. Agora, tem aquelas que passam a mão em algumas situações, e em outras não. Se faz disso, não estou vendo. Que é muito comum o outro. Então, a gente precisa ter, criar essa ponte, né, de relacionamento com os nossos filhos. É amor, é enxergar de amor, de atenção, de carinho, e também por limites. As crianças, elas precisam de limites. Elas são muito mais influenciadas pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos. Então, nós precisamos agir mais com coerência do que só falar, falar, falar até papagaio fala, né. Não, nós precisamos ter coerência nas nossas atitudes. Se nós queremos que nossos filhos se tornem pessoas responsáveis, adultos responsáveis, então, a começar em nós, pais. Temos que ter essas atitudes responsáveis, essas atitudes de amor. Amor não é só liberdade, amor também exige limites e correções. É, deve, assim, faz dois anos que nós estamos em Pompeia. E ali na avenida da construtora do Iaçudo, ali, me fugiu o nome daquela avenida, tem um semáforo que tem tempo. E eu tinha uns seis meses de Pompeia aqui. Onde a gente saiu do Instituto Checo era dez e tralala da noite. E eu parei ali, o negócio lá, trinta, vinte e nove, vinte e oito. Eu olhei, não vinha cá, olhei para o outro lado, não vinha cá. Ah, que você deu uma coisa? Passei, convertei. Minha menina atrás de mim falou assim, ué, só porque é dez da noite pode passar no vermelho? Eu falei, opa. Eu falei, pai, você não fala pra mim que tem que ter respeito, você não fala um monte de coisa. E, assim, a gente tem liberdade de conversar, sim. E aí eu falei, é, filho, realmente eu errei, assumo, tá? Porque é dez da noite, né? Eu estou falando assim, quem mora em São Paulo, dez horas da noite, é outra situação. Dez, onze horas da noite, o cara para no vermelho, toma um tiro na cabeça, no nosso alante. Marília também, já passamos alguns fatores, meia-noite, uma hora, ficou estranho arrombar um carro ali no final vermelho. Ah, não, vou passar no vermelho mesmo. Aqui não, graças a Deus estamos em uma cidade ainda mais tranquila. Mas não justifica. E eu dei um mau exemplo pra ela e eu falei pra ela, não, realmente eu errei, né? E não vai se repetir. E outras vezes, nove, nove e meia, nove da noite, parei no sinal, e fiquei quietinho ali, né? E, assim, ó, aqui passou o verde. E aí depois ela falou assim, ó, parabéns. Estava só esperando você passar no vermelho. Né? As crianças, elas observam demais, né? Eu falo criança, mas é até adolescente. Adolescente que o meu tá com 12 anos, ele fica observando eu a todo momento. E esse episódio de sinal vermelho, eu já passei também e ele chamou minha atenção. É. E sabe o que é certo e o que é errado. Algo importante também, Fred, que eu acho que pode ser o que nós pais pra melhorar a relação dos filhos, é que nós, a gente vive na era da tecnologia, a criança já nasce já com o tablet na mão, já nasce com o celular na mão. Nossa, sim. É, eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele já domina tudo. É, ele bate o foguinho, ele faz um monte de coisas, coisas que até eu, eu não sou assim tecnológica, e ele já sabe muito mais do que eu. E nós pais, nós caímos nessa armadilha. Às vezes a gente chega tão cansado do trabalho, tão bom, um dia exaustivo, um dia exaustivo fisicamente, às vezes mentalmente, e a gente chega, a gente não quer, a gente quer descançar, a gente quer ter o nosso tempo de descanso. E aí a gente deixa, larga o celular com o filho, larga o tablet, e larga o computador, e não temos tempo, um tempo de qualidade com os nossos filhos. E isso é altamente prejudicial. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ah, é legal ter o computador, ter o celular, ter um tablet. É, é muito bom. Nós precisamos disso. Inclusive agora para as aulas, eles precisam estar antenados para isso. Mas nós pais também temos que estar atentos para que isso não se torne um vício no âmbito familiar, para que isso não se torne algo que isole os pais dos filhos. Então precisamos estar muito atentos com isso, com essa pequena armadilha, entendeu? Que separa, separa, e como é que os pais dos filhos, essa questão aí de celular, e eles, no mundinho deles, e a gente, no nosso, porque a gente não quer ter trabalho, a gente não quer saber, porque estamos também cansados e esquecemos deles. Então, isso nós precisamos estar atentos. É uma, perfeito mesmo, é uma armadilha mesmo, viu? Chega cansado, ah, não quero brincar, ó, toma o celular, vai fazer alguma coisa. E isso aí você vai, queira ou não, você vai perdendo o filho aos poucos. Exato. Né? Porque atrás dessa rede, atrás desse celular, tem gente de olho. É como ela falou no começo lá. Se eu não ensinar, a vida ensina. Só que a vida ensina da pior maneira possível. Né? Eu, eu sigo, os valores que eu carrego hoje, são os valores dos meus pais. Né? O Sr. Paulo Destra e a Helena Destra. São os valores que eu carrego deles. É, inclusive, eu tô com 31 anos, eu levei um tapa na cara da minha mãe com 27 anos, porque eu respondi pra ela. Ela, ela, ela questionou, eu respondi, ela voltou, me deu um tapa na cara. Abaixei a cabeça. Isso é vergonhoso? É. Mas isso é um sinal de respeito que você tem. Que o respeito entre os pais tem que existir. E eu não tenho vergonha, era, de falar pra ninguém isso, viu? Se eu levei um tapa com 27 anos. Eu vou te contar que com 23, eu tava, eu tava com o mês do meu casamento. Almoçando com o meu pai em casa, ele questionou, eu lembro que ele questionou alguma coisa de voo pra mim, e eu virei pra ele e falei assim, eu já trabalho, eu tenho dinheiro, sou eu que pago as minhas roupas e não te devo satisfação. Do jeito que eu tava almoçando, ele fez assim, pá! Quase que engoli o garfo, o prato, tudo. Eu virei pra ele, você é louco? Ele falou assim, nessa casa, e o resto da sua vida, você me deve respeito. Você vai falar assim, que o seu sacou, comigo não. não é? Não é? E essa relação... E o que a gente vê na escola hoje, são alguns alunos que não têm esse respeito em casa, e aí acaba, como se eu posso dizer, acaba usando isso quanto o professor. Essas palavras de baixo calão, quando o professor fala a palavra no professor, responde pro professor. E, infelizmente, o que a gente vê na escola é o reflexo da nossa sociedade. É o que tá acontecendo. É o reflexo da nossa sociedade. E aí, esse aluno falava pro professor de uma maneira que o outro fica espantado com a maneira que ele tá conversando com o professor. Então, esse respeito, ele tá se acabando. Né? Aqui no chat, nossa, tem bastante aqui, hein? Eu tô acompanhando aqui, nossa senhora, eu parei aqui, nenhum aqui, ó. É muito triste para um professor estar à disposição e buscando o engajamento efetivo do aluno. E, infelizmente, não termos o apoio da família. Essa é uma fala da Renata Coscolim, que é uma professora nossa. Que é triste mesmo, o professor rala, 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 faz de tudo para ter o apoio dele e, infelizmente, o aluno, ele não quer saber de nada. Né? vendo isso, a gente mudou a postura da escola esse semestre. Então, o que a gente fez? A gente viu que os alunos não estavam fazendo e o pai achando que estava ok. Né? E foi enviado e foi enviado lá para o Lucas. Enviado duas listas gigantescas. Ele deve estar xingando eu até agora. Mas foi. Foi do sexto e sétimo ano. Por quê? É dever do pai comparecer à escola. E o pai chega aqui e não... Ele vê assim, nossa, mas não é assim que o meu filho está fazendo. Não é. Né? Tem que ficar em cima. É... A Lara comentou aqui, temos nossos alunos como os filhos. Corrigimos e ensinamos como os filhos. Sim, os alunos que nós temos na escola hoje, eu acho assim, o Cultura, eu acho que é uma escola diferente. Aqui, é... A gente é muito aberto com o aluno. Né? Então, é... Ó, eu vou te falar uma coisa. Tem aluno que quer que eu chame a atenção dele. Tem aluno que quer isso. É, ele quer que eu chame a atenção dele. Por quê? É a figura de pai. É. O que o pai não faz em casa, ele vê em mim a atenção que ele quer. Né? Então, a gente acaba fazendo o papel de pais e a gente leva mesmo a criançada aqui na rédea, viu? Na rédea. E os bichinhos escutam, viu? Aí se não escutar também. Né? É... A Mariana comentou lá, Infelizmente, a nossa sociedade está doente. A família sofre pela perda de valores e afeto, pois muitos deles nunca nem receberam. E é mesmo. Né? A gente comentou agora sobre isso. E é verdade. Falta esse afeto. entre a família e a criança. Que não... Que... Começou a... O pessoal enxergar isso nesse momento. Porque é tudo trancado em casa, não tem ponto de escapar. É. Né? Ou você conversa comigo ou não conversa. Vamos sentar e... É conversar ou conversar. Vamos sentar e discutir esse assunto. Né? A professora Tamires comentou Família e escola precisam caminhar juntos. Sim, perfeitamente. Sempre. Sempre. A Cíndia Mara comentou Nós pais somos referências na vida de nossos filhos e nossas crianças. Perfeito. Perfeita fala. Né? É referência mesmo. A dona Sueli comenta Que excelente a participação do casal na live. Ô dona Sueli, deu um trabalho pra conseguir esse casal. Só não imagina, viu? Vamos marcar mais vezes. Vamos, vamos marcar mais vezes. Parabéns aos pais que mesmo na correria do dia a dia encontram um tempo para os seus filhos. Todo esse acompanhamento será revertido em benefício aos filhos. O estudante passa pela escola e um dia se vai. Já para os pais, o filho é para sempre. Olha só que frase bonita. Uma frase muito bonita. Filho é para sempre. Minha mãe fala isso. Você vai embora de casa, você vai casar, vai ter sua família, mas você sempre vai ser meu filho. E é. Filho é para sempre. A dona Sueli falou pra mim que existe ex-chefe e ex-marido, ex-esposo, mas não existe ex-filho. Não existe. filha é sempre filho. Filha é sempre filho. Temos que dar amor e mostra para nossos filhos que somos todos filhos de Deus. Perfeito. Amém, né? A Sônia Andrade como comentou aqui. A Sônia Andrade comentou de novo. Vocês são anjos de Deus na Terra. Eu falo assim, eu falo assim, Hélio, que eu aqui, os professores, nós vamos para o céu direto. Nem passo para o purgatório. É chegar e falar assim, você era o quê? Você é professor? Ah, pode ir direto. Passa direto. São Pedro está com a porteira aberta. Tá. Pode ir. Pode entrar. A Eliane colocou lá, o afeto é essencial. Para essa aproximação, base dos relacionamentos é fundamental entre os pais e filhos, induz confiança e logo a reciprocidade. Isso mesmo. Você quer ler algumas aí, Hélio? Pode ser. A Heloísa Furlanos. A pandemia chegou trazendo o distanciamento social e as aulas remotas. E junto vieram muitos aprendizados, com certeza. A autonomia, disciplina, opa, cliquei no mais, disciplina, responsabilidade, gerenciamento do tempo, concentração e muito aprendizado tecnológico. Ah, também para perceber que celular não é só para jogos, fofocas e redes sociais. É verdade. É hora de rever conceitos, de rever e rever conceitos. Arregaçar as mangas, ir à luta e não desistir. Tudo isso ajudará nas conquistas e nos objetivos pessoais. Uau, perfeito. Perfeito, Heloísa. Isso mesmo. Perfeito mesmo. Tem outra aí? E daí? As pessoas estão esquecendo de que antes de serem pais, todos fomos filhos. Por isso, a importância de acompanhar nossos filhos no seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento da vida. Show, galera. Show. Show de bola. Show de bola. A Lara, mais um aí? Tem. Bastante. A gente está atrasado, viu? A gente está atrasado, viu? É. Vamos tomar mais um. O que me parece? Para um filho, muitas vezes, nos causa desconforto. Nós temos que ser filmes e o coração é mole. Educar filho, requer firmeza nas atitudes. Isso mesmo. Fiz uma live do Instituto Checo, está lá no nosso canal lá do YouTube, que educar filho é uma tarefa mais complicada que tem. E não tem manual de instrução, não tem livro, não tem... A gente... Eu uso muito isso do André Nunes, do nosso diretor, comentar, né? Você estudou para ser professor, você fez um curso de gestão, eu estudei administração de empresas, minha esposa também está fazendo pedagogia, né? Mas a gente não estuda para ser pai, não estuda para ser administrador de dinheiro, não estuda para casar, né? E... E de repente, a mulher fala que não sabe, e a gente está criando... É muito complicado. Difícil mesmo. Não é fácil não, não é brincar de boneca. Ah, não. Tem gente que acha que é assim ainda. Tem gente que acha que é assim. Isso aqui eu achei interessante, temos que prestar atenção no que falamos e fazemos perto dos nossos filhos, pois eles são os maiores observadores. Perfeito. Ficam lá de orelhinha em pé e o olho bem aberto. Para pegar qualquer coisinha errada e jogar na nossa cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? É assim mesmo. É... E falando nisso, agora tem uma pergunta aqui, Hélio. Que é essa pergunta aqui vai ser difícil responder, hein, camarada? Sempre que eu vou responder. Ah, e essa pergunta aqui, eu acho que eu e os professores e bastante pai quer saber a resposta. Meu filho não gosta ou não quer estudar o que devo fazer. Boa sorte, camarada. Boa sorte, camarada. Eu vou essa. Eu acho... Eu acho não. Eu vejo assim que nós pais, nós precisamos, né, fazer os nossos filhos refletirem. Refletirem para que vocês estão estudando e o porquê vocês estão estudando. Entendeu? E assim nós conseguimos ajudá-los a a perceber aonde eles vão chegar com o estudo. O que o estudo pode trazer o benefício pessoal para eles. É... A gente ouve muito e diz, ah, meu filho não gosta de estudar, não quer estudar, não... Ah, e como que vai ser? Cabe a nós, pais, de fazer essa reflexão junto com eles, de sentar com eles, de mostrar para eles a importância. E muitos pais não tiveram a oportunidade de um estudo. Que mal chegaram. O meu pai, por exemplo, só teve só até a quarta série antigamente, né? Mas ele proporcionou dos quatro filhos a importância do estudo. Então, cabe a nós, pais, influenciar eles, fazerem eles refletirem o porquê do estudo. Para quê? O que você quer ser lá na frente? O que você... Você almeja alguma coisa? Você almeja o que para a sua vida pessoal? Então, cabe a nós, pais, e também de nós identificarmos e ajudarmos eles a forma de estudar. Porque, às vezes, é chato, né? Você ficar sentado ali lendo e lendo, fica algo maçante. Então, nós, pais, de chegarmos neles, falam assim, vamos ver uma dinâmica de estudo melhor. O que? Você gosta de escrever? Então, vamos começar fazendo resumos. Ah, não, não gosto de ler. Ah, então vamos... Eu lembro quando a nossa filha mais velha foi para o sexto ano e muda, né? Do quinto para o sexto vem aquela enxurrada de matérias, muitas coisas e ela não estava habituada com tantas matérias e... Então, a cabecinha dela foi dando um nó. E o Elio falou assim, eu fazia isso quando era... tinha a sua idade e funcionava comigo. Minha mãe fazia eu ficar lendo em volta da mesa. Assim, você não cansa, você não dorme, não dá preguiça, vai andando pela casa e lendo a matéria em voz alta e você vai gravando aquilo. Então, para ela e para eles, funcionou, funcionaram essa tática. Então, é importante nós descobrirmos o que faz. Ah, meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de escrever, meu filho não gosta de ler. Peraí, deve ter alguma matéria, alguma coisa. Então, vamos sentar e vamos tentar fazer um jogo, alguma coisa. A minha filha mais nova, ela tinha dificuldades na escrita. Nós começamos a jogar estoque, algo, uma brincadeira antiga e que não... Eu quero que apenas papel e caneta. E a gente, então, começou, não, vamos em família. E aí, ela começou a desenvolver, então, a escrita, pensar mais rápido, a lembrar as coisas que ela estudava nos países, porque aí, precisa do nome de cidade, nome de estado, nome de objeto, de fruta, de filme. Então, acho que essa é a importância nossa como pais de trazer isso para eles, trazerem a... para fazerem eles refletirem o para quê que estão estudando e o porquê que estão estudando. Vocês querem chegar onde? Qual é o objetivo pessoal de vocês? Vocês querem ser... Ah, não quero ser nada, não quero ser médico, não quero ser advogado, não quero ser engenheiro, não quero ser nada. Tá, mas para tudo, eu falo isso muito hoje para minha filha pequena, matemática você vai usar para o resto da sua vida, ela não gosta de matemática. Assim, tudo hoje, para você fazer uma compra no mercado, você vai precisar de matemática. Para você dar um troco, para você fazer qualquer negócio e não ser enganado, você vai precisar da matemática. Então, sempre a gente está lembrando, puxando eles para essa realidade. Ou você quer ser passado para trás por algum amigo ou alguma situação. Então, a gente sempre está puxando elas para essa realidade. E para quê? e o porquê da importância do estudo? E onde vocês querem chegar? A importância para a satisfação pessoal sua? É interessante, assim, hoje a gente tem aqui o Grupo Jato na cidade, a maior empresa da cidade, mas só no Grupo Jato tem a Órion, tem a Inep, aqui mais perto da minha casa, aqui na saída. Tantas outras empresas tem, em JASAM, mas, ah, eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado, eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser astronauta, eu não quero, eu não quero, eu não quero para nada. Mas, até para entrar numa empresa, para vocês, o mínimo que pede, hoje, é um segundo grau completo, né? Então, assim, tem que estudar, tem que clarear isso para os filhos, né? A gente volta lá naquele requisito da responsabilidade, mas tem que clarear isso para os filhos, para tudo, você vai fazer um concurso público, tem que estudar, você vai ter que, meu, se correr o bicho pega, se ficar o bicho como, você tem que estudar para qualquer coisa, né? E cabe a nós, pais, trazerem essa luz para eles, porque eles não têm, hoje, eles não conseguem enxergar hoje, eles querem viver o hoje, né? O outro não quer o ponto final, mas tem que puxar eles para a realidade, lá na frente, você vai me agradecer, lá na frente, você vai colher frutos do seu estudo, lá na frente, você vai conquistar algo que talvez hoje, nós como pais, não temos, mas você pode ter através do estudo, através do conhecimento. Perfeito, perfeito. É, respondeu. se com o estudo já está difícil conseguir alguma coisa, imagina sem estudo, não é? Está bem complicado, né? A Norma colocou aqui, a Norma Kimura, ela foi muito tempo vice-diretora aqui da escola, hoje ela é diretora de uma escola integral lá em Campinas, meus cumprimentos, viu Norma? Excelente profissional, viu? Parabéns, equipe Cultura e Liberdade, que promove as ações de aproximação da família e escola. Famílias são parceiros da educação, e família tem o direito e o dever de participar dessas ações. Muito bem colocado, né? A Luísa colocou uma, que eu até comentei com você, antes da gente entrar ao vivo, Hélio, teve pai que chegou na escola e disse que só foi porque a escola estava enchendo o saco, muito saco, né? Então a gente tem que encher o saco para ensinar o dito cujo a ser pai, né? Até a responsabilidade. Eu não sei o que é esse encher o saco. Interessante. Né? O dever dele, o Diogo colocou lá, na minha época não era assim, tinha o respeito. Na minha também, viu, Diogo? Sim. Na nossa, né? Na nossa, o professor falava, todo mundo calado. Ninguém retrucava, não. Era a lei. Era a lei. Aí se aprontasse alguma coisa lá, chegava em casa e apanhava. Era um medo de... Eu tive uma professora de história na quinto, sexto ano. Eu fui um aluno meio arteiro, tá? E ela grudava aqui na orelha assim que ela levantava o cara, um palmo assim, um palmo da carteira. E um dia minha mãe foi na reunião e ela falou, olha, dona Yara, eu precisei grudar na orelha do Hélio e levantei. Puxei a orelha que tava conversando demais. Hoje não pode. Né? Eu sei que hoje eu não posso dizer isso, eu entendo. Mas... A professora, ah, ela fez isso? Fez... Então, você vai dar outro pro chão de um pergador que não sei o que, que isso você não... É... É assim mesmo. É... A Fred, você está no parabéns. Obrigado, Norman. Acho que a equipe cultura, né, que deseja os parabéns, nossos convidados também. Vamos lá. Estou acompanhando como mãe educadora do João, mas aprendendo muito. Parabéns aos professores, em especial a nossa coordenadora Eluísa Furlan, que tá dando suporte, né, pra... pra Agda, que é mãe de nosso... nosso aluno. É... Vamos... Vamos terminar? Vamos pra última pergunta, que já passou da nossa hora, hein? A gente tem que... A gente tem que jantar, né? É que o papo é bom, então a gente vai... Né? É como o Caipira, né? Vai indo. Vai indo. Vai indo. Daqui a pouco é meia-noite, aí... Olha lá. Ah, o Eduardo colocou minha... Na minha época era a palmatória. Meu Deus, colocar a palmatória aqui e a Maria. Eu acho assim, ó. É... Foi bom colocar essa palmatória e alguns outros. Por quê? Porque a gente fala assim, o conselho fala assim... Ah, o conselho não. O pai chega aqui e fala assim, Ah, não pode bater que se bater vai pro conselho tutelar. Não é bem assim. Não funciona desse jeito. Eu acho assim, Hélio. Não sei se você tá de acordo comigo. Existe o apanhar e o bater e existe o espancar. espancar. É que eu acho que é o espancar que não pode. Agora, bater... O meu filho leva a palmada. O meu filho leva. Ele me chamou uma vez de chato no meio da rua, mas chegou em casa e apanhou. Nunca mais. E até hoje ele lembra disso. E escola é a mesma coisa. Ele tem 12 anos e já sabe ter as suas responsabilidades. É difícil você ensinar pras crianças, mas você ensina uma vez só. E depois você não sofre com isso. Que é o que acontece. Você não ensina e sofre mais tarde. Não é? Outra pergunta aqui que eu acho essa que vocês vão tirar de letra. Essa vai ser de letra. Meu filho é calado e não se abre comigo. O que eu posso fazer? Ele é caladão lá, fica no canto dele e não mexe nem a perna. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para o meu filho? Que é essa aproximação, né? Eu vejo assim, nós pais, primeiro a gente precisa entender que principalmente os adolescentes faz parte deles esse silêncio. Faz parte deste processo. Eles estão se autoconhecendo. Então, nós pais precisamos entender e estar atentos com eles. Se esse silêncio, né? É só apenas um silêncio deles, ele está lá, tudo bem. Mas se é um silêncio acompanhado de um baixo rendimento escolar, se é um silêncio já onde ele se exalta, fica mais nervoso, fica irritado com facilidade, com silêncio agressivo, se é um silêncio onde ele está se afastando de tudo e de todos. Então, peraí, isso não faz parte do processo, né? Da adolescência, do processo da idade que eles estão. Então, nós pais, nós precisamos estar bem atentos com isso. entender esses processos, compreender e também e não afastar eles, porque às vezes os pais, ah, está no silêncio, está no mundinho deles. Então, acaba deixando, ah, está lá no quarto, com a porta fechada, o pai chega do trabalho, ah, está lá. Nem vai saber como que ele está, como que não está e que a gente vai dizer, ah, ele está no mundo deles, ele está na armia, deixa eles lá no guarda-roupa deles e não vamos. E muitas vezes, é o que o cara, eles estão gritando lá dentro que a hora que o pai ou a mãe, a hora que eles chegam, vai lá no quarto, veja, oi filho, está tudo bem? Por mais que esteja sério, dá um beijo, oi, oi, como não foi, tentando se aproximar. Como o Hélio disse no começo, educar filhos é algo trabalhoso, é árduo, não é fácil e não é da noite para o dia. Como também já foi falado, é algo que você planta, você vai plantando, você vai regando e em um determinado momento você colhe aquilo que você plantou durante todo um trabalhar. E nós precisamos estar atentos a não se distanciar deles nesse período. Nós precisamos entender então que existe um processo, precisamos dar o amor, ter paciência, porque às vezes a gente vai lá dar um beijo neles, principalmente os meninos, limpa o beijo, fala, isso daqui, mãe, não sei o quê, o pai, e não, e aí aquilo, também não vou mais fazer isso. Não, continue, continue dando amor, continue, vamos sentar a mesa, é muito importante isso, pelo menos uma refeição, o normal seria uma refeição diária, uma refeição do dia, pelo menos a família toda. Mas eu sei que às vezes o pai trabalha em horários diferentes, a mãe em horários diferentes, então isso na dinâmica familiar fica muito complicado. Eu falo, pelo menos uma grande semana. O Hélio teve um período que ele trabalhava com vendas, então ele passava a semana, o dia todinho fora, e chegava só à noite, ele saia, as meninas estavam dormindo, chegava, as meninas estavam dormindo também. Mas algo que ele sempre fazia, mesmo cansado, lá esgotado, às vezes chegava de viagem, mas ele tinha o tempo com elas, o tempo de brincar, o tempo de qualidade com elas, ele nunca abriu um ano nisso. E nós, então, pelo menos uma vez na semana, normalmente é o domingo, então o domingo a gente fazia essa refeição em família, sem celular na mesa, sem fone de ouvido, às vezes, ah, deixa, deixa, tá lá, deixa ele, há muito, quantas vezes a gente vê o pai, a mãe e o filho menor almoçando e o maior no quarto, a mãe chega até levar a comida dele para o quarto, mas não faz questão de estar ali junto com eles, com a família. Então, a gente precisa entender que tudo tá o quê, tá? Com os pais, com os filhos. Nós passamos por esse período, nós entendemos como é o processo e precisamos entender também que o nosso filho passa por isso, mas nós é que temos que agir diferente. eu costumo sempre falar assim que se eu quero que o outro muda, eu mudo o que muda. Nós somos uma família que temos muitos princípios e muitos valores e não abrimos o mal. A gente fala que os princípios da nossa família são inegociáveis, nós não negociamos os nossos princípios e são fundamentados na Bíblia os nossos princípios. Então, o que tá aqui, então nós vamos cultivar esse princípio, incultir esse princípio no coração das nossas filhas. Eu sei que às vezes tem muitos pais que vivem em uma outra realidade, mas nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você, pai, mãe, começar a quebrar essas barreiras de silêncio dos nossos filhos. Ah, eles não se abrem, eles não falam, são fechados? São. São, até vivi recentemente algo com a minha filha, estava fechado, estava mais ríspida nas palavras, nas respostas. Eu avaliei um dia, eu descobri o outro, fiquei observando, disse, opa, peraí, sentei com ela, não combina com isso. O que que está acontecendo? Ah, nada, mãe. Não, o que que está acontecendo? Nada. Adolescentes adoram dar essa resposta para pai e para mãe, né? Está acontecendo nada, nunca está acontecendo nada. Só que se você é uma mãe ou um pai que está atento ao andamento da sua família, eu falei, virei para ela e falei assim, olha, eu vou falar umas coisas e quero ver se faz sentido para você isso. Se fizer sentido para você, eu quero que você fale tudo bem. Se não fizer sentido, eu que você me corrija, tá bom? Aí ela virou para mim, tem julgamentos, mãe? Sem julgamentos. Então, eu comecei a falar com ela coisas que eu estava percebendo e realmente fazer tudo um sentido. Fazer tudo, toda a engrenagem foi se encaixando. Mas por quê? Porque nós estamos atentos. Então, para o pai e para a mãe poder ter esse acesso ao coração do seu filho, você precisa estar atento ao andamento dele, estar atento às suas atitudes. Ele anda muito calado, opa, peraí, é normal? Ele tem. Aí ele anda áspero nas palavras, é grosso, é o rendimento escolar que está lá embaixo? Opa, peraí. Então, a gente precisa estar atentos a isso. Isso é papel de pai e de mãe. Nossa responsabilidade. Eu sei que pais, como você mesmo disse, Fred, tem muitos pais que não estão nem aí, não querem ter essa responsabilidade, muito menos conquistar com o filho. Mas, eu falo assim, o filho não pediu para nascer. O filho não pediu para estar aqui. Não foi filho. Foi nossos pais. Então, nós colocamos eles no mundo, então nós temos sim a responsabilidade de cuidar deles, de dar o mínimo possível de cuidados básicos, de atenção, de amor, contentos a eles. A gente não pode simplesmente abandonar, deixar eles tão ali calados e tão perfeito. Não preciso ter relacionamento, não. A gente precisa. cavucando, vou ficar cavucando lá. O que você tem, menino? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não. Assim você não vai conseguir nada. Mas é você ir certeiro. Peraí, isso faz sentido para você? Eu tenho certeza que um filho não vai resistir a um pai, a uma mãe que percebeu como ele estava durante a semana, que ele percebeu que ele encontrou alguma coisa e aí você consegue acessar o coração dele e consegue aos poucos e quebrir muitas barreiras do ficar calado, do ficar em silêncio. Então, é um processo para eles e é um processo para nós também. Sim. Você quer complementar? Talvez alguns pais que estejam nos assistindo, mas eu sou sozinha, diz mãe, o pai também, no seu caso, talvez, sua mãe que cuida do seu filho, mas eu vejo que a gente precisa se planejar e coube a mim fazer isso uma época da minha vida, eu fazia viagem as semanas todas, de ter um tempo de qualidade com o filho. Seja 5 minutos, 10 minutos, meia hora, almoço, janta, ou o pai trabalha, não sei de pai que trabalha na jato, tipo, entra 2 da tarde para 11 da noite, que o filho está dormindo, então, de manhã, esse tempo da qualidade, não sei, Fred, te dizer assim, o horário. Algo, só abrir uma aparência, algo que é muito importante para nós pais, sabemos, qual a linguagem de amor do nosso filho. Isso. Tem um livro que chama 5 linguagens do amor do Gary Sheffield, excelente, recomendo para todos. É só Deus. para você entender como atingir o coração do seu filho, qual a linguagem de amor dele. Então, isso, assim, é algo fundamental para você começar a criar essa ponte e entender como acessar o coração dele. e é inexplicável que quando você descobre uma linguagem de amor, você cria um elo, assim, cria um elo de amizade, de confiabilidade, de comunicação, você pavimenta uma autoestrada de relacionamento com o seu filho sem ele perceber e você vai conquistando o coração dele. Ah, o meu filho gosta de tempo de qualidade, o meu filho gosta de sentar e conversar. A minha esposa é tempo de qualidade. Eu costumo brincar no nosso casamento que eu sou a mulher do casamento, eu falo pelos cotovelos e ela é mais quietinha. Mas como eu sei que ela gosta do tempo de qualidade, eu chego para ela e falo para ela, e aí, como foi o seu dia? Ah, a gente trabalhou o dia inteiro juntos, você sabe como é o meu dia, mas eu quero ir de você. e eu calo a boca e deixo ela falar. Eu tenho uma filha que gosta de toque físico, ela gosta de abraçar, ela precisa abraçar, então vem cá. E eu fico, cinco, dez minutos, confesso para você, tem dia que enche o saco, tem dia, ai que grude, meu Deus do céu. Deixa eu ficar no meu Deus. Deixa eu ficar no meu Deus. Eu estou soando, pelo amor de Deus. E ela fala, eu preciso, pai, verdade, vem cá. Entendeu? Eu me renuncio à minha vontade porque eu amo. Então, assim, quando você descobre a cinco linguagens de amor do seu filho e você aproxima isso, tem o tempo do sofá, sentar, conversar também. Presentes, não é presente caro, eu cansei de fazer isso de ir no mercado, comprar ali um pão, uma margarina, uma fruta, você passa no caixa, compra aquele chocolatinho de 99 centavos. compra dois, eu fui comprar dois e a esposa merece um ouro branco, está no patamar melhor já e eu chegava com o batom. Nossa, você lembrou da gente. Então, assim, gastei o quê? Três reais, que seja. Não é para... A gente quer acostumar o filho com celular caro, com Nike de 500 reais, com a calçadinha de marca, a camiseta, o boné, e... Então, não é isso, é o ato de dar e de receber. Então, quando a gente... Mãe que não tem o marido do lado, você é pai e mãe, é pai, né? Se planeje para ter esse tempo com o filho de relacionamento, né? Ah, o pai, eu estou sozinho, junta com a avó, com o avô. Eu não sei, não tem uma fórmula mágica que vai quebrar as barreiras, né? A gente tem que realmente gastar tempo, gastar... Ganhar tempo. Ganhar tempo com ele. Você não gasta tempo, você investe tempo nisso. É. É isso. É, eu acho que... O que mais? Está vendo como é essa pergunta que vocês viram de dar de letra? Tinha certeza. Tinha certeza. Quem sabe, né, né, o Hélio, que o ano que vem com os grupos que nós iremos montar aí, a gente não tem bastante pai e mãe lá que queira fazer esses cursos, né? Para... Vamos... Estou ansioso, eu creio que sim. É. E como é bom, né, receber um abraço de um filho, né? Você falou aí de sua filha te abraçar, te beijar. O meu filho é igual. O meu filho... Eu estou em casa do meu quarto, ele está jogando lá no computador. Ele sai de lá dez vezes, as dez vezes que ele sair, ele vai lá me dar um beijo e um abraço. Pai, te amo. Né? E nesse calor, assim, meu Deus, lá vem de novo. A gente abraça. Mas é... A gente abraça. A gente abraça, aperta. Eu falo assim, filha... Vou te morder, moleque. E é muito gostoso. Não tem sensação melhor do que você receber um abraço, um beijo, de um eu te amo, pai. Eu acho que é... É inexplicável esse sentimento. Eu não me lembro de novo, mas ontem à noite, no meu quarto ali, a esposa já se preparando para deitar, chegou uma, mexeu com a mãe, deu um beijo, aí eu fui dar uma cutucada, assim, que eu sei que tem cosquinha, aí cutuca daqui, cutuca dali, e já veio as duas para cima de mim, ah, é, você vai cutucar? Então, rapaz, aí ele virou um rim, um muerto, né? A esposa começou a filmar, deixa eu filmar essa micagem de seis aí, e foi assim, dez minutos adoráveis, né? Lutamos, suamos, dançamos, cantamos, se tiver tudo que tomar banho depois, mas foi assim, de ontem eu trabalhei, de ontem eu estava cansado, as contas eu tenho que pagar, a gente não pode arrumar justificativa, a gente tem que se doar. São momentos, são momentos que nós jamais iremos esquecer, e eles também, viu? Eles também, eles também. Bom, chegamos ao fim, vocês querem fazer as considerações finais, com o coração. É, mas é uma hora da hora isso aí, viu? Cada um olha para o olho assim, quem vai responder? Eu te agradeço, de coração mesmo, o convite, eu confesso, eu estava com o coração na boca aqui, assim, e meu Deus, o que me aguarda lá, né? Mas a gente agradece, de coração mesmo, foi muito legal, essa experiência, a primeira vez que nós participamos, e foi muito legal, muito bacana, que eu posso falar, por nós, e estamos abertos, a mais convites, vamos fechar nossa parceria, sim, né? E, é, falta, né? Foi um mega prazer, não foi só um prazer não, foi um mega prazer, estar contigo aí, tivemos aí, eu estava acompanhando aqui, 50, 60, né? Várias pessoas assistindo, vários comentários, foi de coração, foi super legal. muito obrigado pelo convite. Ah, eu acho que esse obrigado, tem que partir de mim, viu? Porque, olha, é, imenso meu prazer, em tê-los aqui conosco, viu? E eu transmito isso, através de mim, da equipe cultura e liberdade, né? Isso, isso é um desejo meu em particular, em ter essa parceria, né? Mas, com tanto tumulto assim, a gente acaba, né? Focando em outra coisa e acaba, mas esse é uma, é uma parceria que será de, ótimo, pra escola, pros pais, pra todos que, compartilham desse, desse ambiente de, de aprendizagem, né? Então, Hélio e Gabriel, vocês estão de parabéns, um imenso obrigado, tá? Não, 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 não tem palavras pra agradecer, o que vocês disseram hoje, que enriqueceram ainda mais, né? As nossas vidas. Agradeço demais. Agradeço. A partir dessa live, eu acho que vai ter muitas perguntas, que vão ser mandadas pra escola, e vamos marcar outras. Então, se preparem, viu? Se preparem que vão ser perguntas bem diferentes. Bem diferentes. Tá bom? Pessoal, agradeço a todos que, que puderam, é, disponibilizado o tempo, né? Que estar conosco. A gente teve lá 40, 50, chegou até 70 aí, ao vivo. Aos comentários, igual, parabéns, né? Da Neide Barra, parabéns a Patrícia, dona Sueli, parabéns pela iniciativa, ações que contribuem muito, para a escola. Parabéns, Fred, aos pais, a equipe Cultura Liberdade, né? Então, pessoal, vamos, ficamos, ficamos por aqui. É, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, né? Hoje, sempre, e contem com a escola. A escola tá de, de, portas abertas, sempre que precisarem, dá um toque na escola, que nós vamos, ter o prazer. conosco também, lá no Instituto Show, que a gente chegou. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Legal, então, estamos em portas abertas, que a gente tá com o mesmo, que eu digo, mas, precisar de alguma ajuda, algum auxílio, pronto, estamos lá, é só chegar lá. Sim, agradecemos. Então, ó, pessoal, ó, curta a nossa página, coloque no chat lá, se vocês gostaram ou não da live, porque isso aí a gente vai ler depois, um por um, tá? Compartilhem, curtam, comentem, só não critica, tá? Não critica não. Isso aí, guarda, depois de ver isso aí, tá? Mas dê lá a sua, a sua sugestão também, de algumas lives, que a gente, agora eu achei o caminho, Hélio, então agora vai, viu? Agora, agora vai. Tá? Eu vou desligar, Hélio, mas você fica online ainda, tá? Pessoal, até mais, fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.